De São Paulo para o Mundo, o Radialista Zé Raimundo, divulga as raízes da Ilha do Amor. De São Paulo para o Mundo, o Radialista Zé Raimundo, divulga as raízes da Ilha do Amor. Porque cultura não tem raça e não tem cor, quem ouvir se harmoniza com a voz do cantador. Que canta em verso a beleza sem igual, do folclore maranhense, que ganhou espaço na rádio atual. Que canta em verso a beleza sem igual, do folclore maranhense, que ganhou espaço na rádio atual. O Bumba-boi vem mantendo a tradição, transmitindo fibra, energia e vibração. O Bumba-boi vem mantendo a tradição, transmitindo fibra, energia e vibração. O amo canta porque gosta e é capaz, mas é o boi da maioba que o povo pede mais. No sul daqui da ilha meu batalhão é o melhor, tem a trupe e a da firme lembrança de Danapó. O Bumba-boi vem mantendo a tradição, transmitindo fibra, energia e vibração. O Bumba-boi vem mantendo a tradição, transmitindo fibra, energia e vibração. Do Bumba-boi vem mantendo a tradição, transmitindo fibra, energia e vibração. Tem a dor fria da fita e lembra essa de Dona Vó De São Paulo para o mundo O rádio ali está tendo a lua E vou casar-se da ilha do amor De São Paulo para o mundo O rádio ali está tendo a lua E vou casar-se da ilha do amor Porque cultura não tem raça e não tem cor Quem ouvir se harmoniza com a voz do cantador E canto em ver sua beleza sem igual Do folclore maranhense Que ganhou espaço na rádio atual Que canto em ver sua beleza sem igual Do folclore maranhense Que ganhou espaço na rádio atual Que ganhou espaço na rádio atual Couple de brancos na rádio atual Que ganhou espaço na rádio atual E canto em ver sua beleza sem igual Do folclore maranhense Que ganhou espaço na rádio atual Que ganhou espaço na rádio atual O amor canta, o amor se é casal, o amor da maior, o amor que o povo quer de mar No sul da quinta ilha, meu batalhão é o melhor, tem a turma e a taxa, e tem a barra e dona amor No sul da quinta ilha, meu batalhão é o melhor, tem a turma e a taxa, e tem a barra e dona amor